O plantio, na tabela de plantio, é do dia 15 de setembro se dá o início do plantio, mas não é que começa no dia 15. Se as chuvas estão, está chovendo, está normal, já o pessoal dia 15 já começa a plantar. Mas não é o que aconteceu esse ano, foi uns dias mais para frente, deu até uma chuvinha boa, as chuvas, o plantio aqui está sendo bem desoliforme, as chuvas, estão chovendo chuvas localizadas, não está chovendo chuvas pareia. Então o plantio está meio parado agora, meio não, está bem parado agora esses últimos dias, tem vários dias aí que o pessoal parou porque não está chovendo. Tem lugares aí que já está 12 dias direto sem chuva e o sol, como o sol é muito quente, é muito risco. Então isso aí vai acabar atrasando a planta. Hoje está em torno aí de 50, 60% do plantio plantado, né? Era para estar bem mais adiantado, mas infelizmente está segurando devido às faltas de chuva. E isso traz preocupação para a classe? Com certeza. É preocupação porque hoje a agricultura, o produtor, o agro não pode errar. Hoje não pode correr risco de errar, porque a margem é muito pequena de lucro. Então onde você faz um erro ali de um replantio ou o quê, daí já é empatar para prejuízo. Então não pode, sem contar ainda que a preocupação ou aflição do produtor hoje é essa falta de chuva, agora essa estiagem que está, que vai prolongar o plantio. Prolongando o plantio, vai prolongar o período, o ciclo da segunda safra, que seria a safrinha, mas hoje a gente nem fala em safrinha. É segunda safra porque a tecnologia hoje é uma segunda safra, é plantado com tecnologia mesmo, com adubo, fertilizantes de fugicidas, corretamente, sim, igual que fosse uma safra normal. E vai passar do ciclo. Cada dia que deixa o produtor de plantar, que vai para o seguinte, vai prolongando o plantio. E sem contar, seu José Milton, que nós, a gente, como o senhor mesmo disse, está acontecendo chuvas bem localizadas, apesar de aqui na cidade em si a gente ter acompanhado um dia de bastante chuvas, não é algo que representa todo o município. Correto. É chuvas e espaços, é pancadas. E, graças a Deus, ainda aqui que a nossa região não tem dado tormentos, que a gente vem acompanhando aí em várias regiões, aqui no Mato Grosso mesmo, que está dando muitos temporais. Então, se é para vir com temporal, com graniz e ventania, com danos, é melhor que essa nem venha, nem que a gente guarde um pouquinho mais. Obrigado. 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 Obrigado.